No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Governo confirma novo cancelamento do censo demográfico e apagando o estatístico amplia riscos a diversas políticas públicas no país. O presidente Jair Bolsonaro volta a ignorar pandemia e posa para a foto ao lado de apresentador de TV, impunindo a placa CPF cancelado. Gira usada por grupos de extermínio quando alguém é assassinado. Em entrevista à revista Veja, ex-secretário de comunicação do governo Fábio Weingarten, Vivera Bolsonaro de responsabilidade pela escassez de vacinas contra a Covid e culpa ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Essas e outras notícias, a edição desta segunda-feira, 26 de abril do ano de 2021, do programa Faixa e Vê. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. De volta após esse pequeno recesso de três dias sem programas inéditos para recarregarmos as baterias, aproveitando dois feriados que tivemos na semana passada, há alguns temas que nós precisamos abordar aqui no programa. O primeiro que eu gostaria de comentar foi essa entrevista concedida pelo ex-secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, a revista Veja, que provocou alguma polêmica e reafirmou essa tentativa coordenada de tirar a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pela tragédia provocada pela falta de liderança no combate à Covid-19. O publicitário fez questão de jogar a culpa no ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e sua equipe, especialmente no atraso para vacinação no país. Demitido sob o argumento de que era necessária uma reconstrução da desgastada relação entre o governo e a imprensa, Weingarten disse que houve incompetência e ineficiência do titular da pasta. Ele citou o episódio do desinteresse do Ministério para a aquisição, ainda no ano passado, de doses do imunizante desenvolvido pelo laboratório Pfizer. Ao saber deste caso, o ex-secretário teria o levado ao conhecimento do chefe do executivo, que o autorizou, em suas palavras, a negociar um acordo diretamente com a farmacêutica. Após se reunir com representantes da empresa, discutir cláusulas e preços, houve um compromisso entre as partes para a entrega de milhões de doses das vacinas, mas as negociações acabaram não prosperando. A entrevista de Weingarten provocou sentimentos ambíguos no Palácio do Planalto, pois se de um lado ele tenta livrar Bolsonaro, por outro ataca Pazuello, que é visto no governo como uma bomba-relógio caso resolva falar o que sabe à CPI da pandemia, que será iniciada esta semana no Congresso. O ex-ministro foi transferido na última semana para a Secretaria-Geral do Exército, mas deve ser realocado em breve em um cargo de confiança no governo, na intenção de mantê-lo prestigiado e de bico calado. Outro tema importante que nós não chegamos a comentar foi a confirmação do novo cancelamento do censo demográfico, que já havia sido transferido de 2020 para este ano e que não será mais uma vez realizado por conta da falta de recursos no orçamento. A expectativa é de que a pesquisa decenal de responsabilidade do IBGE aconteça só em 2022. O fato é que a suspensão do censo provoca prejuízos incalculáveis para o país. O apagão estatístico impede a efetividade no emprego de recursos para a implementação de políticas públicas que beneficiem a população mais pobre, já que não a determinação das características dos domicílios e das famílias brasileiras. Isso sem contar que a pesquisa qualifica a quantidade de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Mas é muito evidente que isso não se dá por falta de bom senso. O cancelamento da pesquisa faz parte do projeto de desinformação adotado pelo governo Bolsonaro desde o início do mandato. Informação de qualidade a respeito da realidade brasileira expõe de maneira mais contundente a inépcia de uma gestão que prioriza a destruição, o desmonte, a dependência. Não falta dinheiro. O que está em jogo é a sobrevivência política do capitão. Para concluir, eu queria citar essa quase decisão do Supremo Tribunal Federal que confirmou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do inquérito do triplex no Guarujá que condenou o ex-presidente Lula à prisão e retirou seus direitos políticos, algo que a segunda turma da corte já havia deliberado. No momento em que o placar apontava 7 a 2 a favor do petista, o ministro Marco Aurélio Melo pediu vista do processo, postergando a promulgação do resultado. O que fica é que, definitivamente, o Brasil foi vítima do maior conluio político-jurídico-midiático de sua história para evitar que um partido voltasse ao poder. E Sérgio Moro, em pouquíssimo tempo, terá seu lugar reservado no lixo da história. A respeito desse episódio e aproveitando também para lembrar os 47 anos da Revolução dos Cravos, celebrados ontem e que pôs fim à ditadura salazarista em Portugal, eu quero ler um artigo essencial e corajoso escrito pela ótima jornalista Cristina Serra e publicado no último sábado no jornal Folha de São Paulo. O título do texto é justamente Sérgio Moro no lixo da história. Na sessão do STF, que examinou a equivalência entre turmas e plenário como fóruns de decisão da corte, uma rápida discussão entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski resumiu o cerne do que estava em jogo. Se vale tudo no judiciário para perseguir e prender inimigos políticos ou se ainda podemos acreditar na prevalência do devido processo legal. A Vaza Jato mostrou que o ex-juiz Sérgio Moro sugeriu pistas, informantes e estratégias aos procuradores da Lava Jato, ou seja, trabalhou fora dos autos como chefe da investigação. Violou o direito básico do réu a um juiz imparcial e desprezou o código de ética da magistratura. O ministro Barroso considerou que a Vaza Jato revelou apenas pecadilhos, fragilidades humanas, maledicências. A complacência não passou em branco para Lewandowski, que lembrou outros excessos de Moro muito antes da entrada em cena do hacker e do site The Intercept, como conduções coercitivas e prisões preventivas excessivas. Acrescento aqui a interceptação telefônica de advogados de defesa e o vazamento do grampo ilegal de conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. À época, a ilicitude mereceu apenas leve reprimenda do então relator da Lava Jato, Teoriza Vasque, morto em 2017, e o assunto foi encerrado com o pedido de escusas de Moro. Lewandowski assinalou também que as críticas ao modus operandi do ex-juiz não podem ser confundidas com defesa da corrupção. É uma distorção costumeira e que desqualifica esse debate. Como o ministro, Marco Aurélio Melo se aposentará em breve. Espera-se que seja rápido na devolução do caso ao plenário. O Brasil precisa virar essa página. O que importa, porém, já está decidido. O Supremo consagrou a vitória do devido processo legal do Estado Democrático, de Direito e da Justiça. O ex-presidente Lula, impedido por Moro de concorrer em 2018, está livre para disputar em 2022. E Moro irá para o lugar reservado aos canalhas, a lata de lixo da história. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson! Bom dia, meninas do Faixa Livre, Celeste, Natália, e bom dia, ouvintes! Vamos aqui mais uma vez numa participação nesse programa que é uma importante trincheira de resistência do povo brasileiro. Cid, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, a falta de horizonte no nosso país sob a gestão do Jair Bolsonaro parece que só se amplia, ainda que sempre pareça que tenhamos atingido o fundo do poço. A crise social sem precedentes provocada como consequência da inação do governo federal diante da pandemia, um número absurdo de mortes pela Covid-19, algo que já afeta a demografia brasileira e a expectativa de vida das pessoas em alguns estados. Não há políticas públicas efetivas para a concessão de ajuda financeira para as famílias que perderam renda com o advento do novo coronavírus. O auxílio emergencial mais parece uma piada de mau gosto. As vacinas contra a Covid-19 estão cada vez mais escassas e a equipe econômica segue priorizando o grande capital. Você vê espaço para melhora com a manutenção desse cenário, Cid? Anderson, você tem razão quando descreve a situação do país. É talvez a situação mais difícil em toda a nossa história, em toda a nossa história republicana, com certeza. O Bolsonaro é um genocida, é um criminoso, é um irresponsável. A ajuda emergencial foi diminuída, está restringida, etc. É uma piada. Não há ajuda também, praticamente, para os pequenos empreendimentos. A pessoa que tem um bar, tem um pequeno comércio, etc., que não é exatamente assalariado, mas que nesse momento está sendo muito afetado pela pandemia. É importante pensar essas questões, tanto a ajuda emergencial como a ajuda para pequenos empreendimentos, como condições absolutamente importantes, fundamentais, essenciais, para que as pessoas possam se cuidar e ficar em casa. Um assalariado de uma grande empresa, pessoa de classe média, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes consegue combinar com a empresa, essa coisa está se chama de home office, trabalhar em casa, com o computador, etc. Agora, a pessoa que não tem um emprego com carteira assinada, e dependendo também do trabalho que ela execute, não pode fazer de casa. O comerciário, o rodoviário, a pessoa tem que trabalhar, não tem como fazer de casa. a pessoa que é proprietária de um pequeno bar, uma coisa desse tipo também, se não tiver uma ajuda para se manter, vai quebrar, vai passar fome, ou vai descumprir, ajudando a descumprir, inclusive convocando também seu empregado, vai descumprir as orientações sanitárias. Então, a situação é muito ruim. A questão da vacina, sabe-se, é uma patente, e a CPI vai ajudar a tornar mais patente ainda, quer dizer, como o governo Bolsonaro desprezou a questão das vacinas, que eram oferecidas ao Brasil, e ele não queria comprar, dizia que, não, na hora que quiser, eu compro, enfim, criava mil dificuldades, enquanto fazia propaganda contra a vacinação. Fazia gracinha, dizendo que, se ele tomar vacina, vai ficar falando fina, assim, que é um presidente da república fazendo esse papel, além de um troço homofóbico, absolutamente sem sentido, entende? Era um presidente da república no momento de uma pandemia, ele fazia esse tipo de gracinha, ou também pergunta, e se a pessoa virar jacaré, como é que vai ser? É um idiota completo, realmente. Agora, então, a melhor saída para essa situação, seria a saída do Bolsonaro, se conseguisse botar ele para fora, porque com ele, é muito difícil. ele participou da, essa semana, participou da, da conferência do clima, fez um discurso, que não foi preparado por ele, fazendo promessas. Vai em 30 anos, vai, vai zerar o desmatamento, etc. Só que um delegado da Polícia Federal, aliás, punido pelo, pelo Bolsonaro, porque estava, tinha denunciado, o ministro do meio ambiente, que é outro criminoso, esse Ricardo Salles, estava defendendo criminosos, madeireiros, estavam extraindo madeira, ilegalmente, esse delegado, indiciou, esse criminoso, ministro, e foi, foi afastado. E ele disse uma frase, bastante, importante, que o senhor Macaute deve refletir. Daqui a 30 anos, pode ser que não haja mais desmatamento, porque pode ser que não haja mais floresta. Então, é realmente uma situação muito difícil. Então, a saída seria, a melhor saída, que não traria solução imediatamente, mas seria, uma melhor saída, seria, a retirada do Bolsonaro. E essa coisa de fundo do poço, isso não existe. Por pior que seja a situação, ela sempre pode piorar. O sujeito pode estar no fundo do poço, com cólica, com dor de dente, enfim, sempre pode piorar uma situação. De forma que é preciso ampliar o movimento contra o Bolsonaro, das mais variadas formas, e tratar de emparedá-lo, e, se possível, substituí-lo, tirá-lo da presidência. Eu participei representando a ABI, nessa semana, de uma iniciativa muito importante, que foram alguns partidos políticos. Convidaram organizações da sociedade civil, como a ABI foi uma delas, outras personalidades, nem todos os partidos políticos, nem todas as personalidades, eram de oposição ao Bolsonaro, mas, em algum momento, tinham assinado pedidos de impeachment, que, aliás, já somam mais de 100 pedidos. E o nosso amigo lá, Lira, ele está sentado em cima desses pedidos, não bota para frente os pedidos de impeachment. Mas, a ideia é uma articulação dessas entidades todas, dessas personalidades todas, e havia mais de 100 pessoas na reunião, representando entidades, a maioria delas, para unificar, fazer um só pedido de impeachment, de forma que tenha mais peso. Se o deputado Lira, presidente da Câmara, vai aceitar esse novo pedido, não dá para afirmar. Agora, é preciso insistir na pressão contra o Bolsonaro, porque a melhoria do país, a mudança dessa situação, passa pelo afastamento dele. Isso aí é preciso ficar muito claro. Diante do que está colocado, Cid, a CPI da pandemia, que será instalada amanhã no Senado, surge como a bala de prata da oposição, devido a essa blindagem que o Bolsonaro tem recebido no Congresso. O governo tentou prorrogar ao máximo o início dos trabalhos dessa comissão para ganhar tempo, mas parece que dessa vez a coisa engrena. Quem vai liderar os trabalhos será o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o eterno Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator, o que incomodou o Palácio do Planalto. As evidências de crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro são inúmeras, Cid. A impressão que dá é que essa CPI já começa com o resultado definido, pela responsabilização do chefe do Executivo na inação em relação às medidas de combate à Covid-19. Você acredita que essa comissão vai de fato engrenar e motivar o impeachment do Jair Bolsonaro, Cid? A oposição não tem maioria na CPI. E, por outro lado, a CPI, o poder, ela tem poder para investigar, mas não tem poderes executivos depois para... da consequência à investigação que fez. Ou seja, a CPI, por si só, não derruba o governo, a CPI, por si só, não dá abertura a um processo de impeachment. Mas a CPI, já dizia o velho Ulisses Guimarães, com a sua experiência, você sabe como começa, não sabe muito como termina. dependendo do que apareça aí nessas investigações, dependendo dos depoimentos, dependendo de como vai ficar clara a irresponsabilidade e o comportamento criminoso do governo, e aí não só do Bolsonaro, dele, mas do ministro Pazuello, de outros ministros também, que, enfim, são absolutamente responsáveis pela situação trágica que a gente chegou, pode aumentar muito a pressão na sociedade contra o Bolsonaro. E aí, pode-se acumular forças para um impeachment, uma solução qualquer. Mas não dá para prever agora. A oposição não tem maioria na CPI, mas tudo indica que ela, ela, que ela, CPI, não vai ser controlada pelo governo. Há representantes de partidos que até são da base governista, mas os seus, seus integrantes já deram a demonstração de que não estão afim de fazer uma brincadeira, uma coisa que não, não seja levada a sério. Os dois nomes que você citou, o presidente, que tem menos peso, aliás, ele tem peso, mas não é, a figura principal é o relator, mas o presidente do MDB, mas já disse que não vai aceitar fazer uma farsa. E o Renan Calheiros, é um dos parlamentares mais experientes no Congresso e também já deixou claro que não vai aliviar para o governo. Vai fazer o trabalho normalmente. Até porque essa gente está de olho no desgaste do Bolsonaro. É um pessoal que vai estar, a maior parte deles, que vai querer seguir na sua carreira política. Ano que vem vai ter eleição de novo e metade dos senadores vai ter o mandato renovado ou não. De forma que a CPI, acho que ela pode trazer muita coisa à tona. Ela tem poderes de quebrar sigilo fiscal, sigilo da comunicação telefônica, sigilo da comunicação por e-mail, etc. tem poder de convocar as pessoas para que deponham lá. Enfim, essa questão do comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia vai estar na ordem do dia mais do que já está agora. O desdobramento disso é difícil prever. Agora, com certeza, a CPI vai ser mais uma pedra no sapato desse governo criminoso e genocida. E que tipo de interesse pode fazer com que essa CPI termine em pizza, Cid? Qual é a movimentação que o Bolsonaro ainda pode realizar para salvar o seu mandato, na sua opinião? Eu não acredito que ela vai terminar em pizza. As demonstrações de vários senadores e alguns com cargos importantes, como o presidente, o relator, o vice-presidente é o senador Randolph Rodrigues, é um combativo senador, foi quem propôs a CPI, inclusive, enfim, não vão deixar barato para o Bolsonaro. Ele pode, mais uma vez, tentar comprar parlamentares, como fez na eleição para as presidências da Câmara e do Senado, como fez na composição do orçamento. Agora, isso tem um limite também, né? E uma raposa política dessas eu já disse que os políticos malandros, experientes, que estão sempre bem com o governo, eles acompanham o governo até a beira da cova, mas não pulam na sepultura com ele. De forma que eu acho que a CPI vai abrir uma situação de muita dificuldade, ainda mais dificuldade para o Bolsonaro, que já está vivendo um quadro dificílimo. Se ela vai significar uma padical ou não, é difícil dizer. talvez não signifique, mas certamente a popularidade dele, que já está caindo e isso demonstra a cada pesquisa, essa popularidade dele vai desabar ainda mais. Algo que tem me chamado a atenção, Cid, é o poder que o Congresso tem acumulado diante de uma gestão fragilizada e inepta como a do Jair Bolsonaro. Isso ficou evidenciado nessa polêmica discussão do orçamento desse ano, sancionado na semana passada. Em um momento que o país atravessa um enorme déficit orçamentário, os parlamentares conseguiram ampliar os recursos para suas emendas, aqueles valores que são destinados para seus currais eleitorais para serem investidos em obras e demais benesses. Poucas vezes antes na nossa história, Cid, o Congresso teve a caneta na mão de maneira tão firme como essa. Sim, todo governo fraco, todo governo fragilizado fica muito na mão do Congresso. Isso é fato. E o Bolsonaro, e os ouvintes devem se lembrar, como ele dizia que o Centrão era o maior antro de corrupção existente no país. Não sei se é o maior, mas eu concordo que ele sempre foi um grande antro de corrupção. ou como diz o Nildo Uriques, historiador, professor, economista, que volta e meia entrevistado aqui no Faixa Livre, o Nildo Uriques se refere ao Congresso como um todo e ao Centrão em particular como um covil de ladrões. Ele está certo. Ele está certo. Agora, esse pessoal tem interesses não só econômicos, que aí o Bolsonaro está comprando alguns deles, mas tem interesses políticos também. eles não querem se queimar. O Collor, quando foi deposto, no início do processo das acusações, ele contava com a maioria. No final, ficou praticamente sozinho. Os caras não pulam na sepultura junto com aquele que os comprou. Eu tenho usado uma expressão em relação ao Centrão, o Centrão não se vende. As pessoas acham que o Centrão comprou o Centrão. Não, o Centrão se deixa alugar. agora, dependendo das circunstâncias, o preço sobe. Dependendo das circunstâncias, o Centrão desiste de apoiar aquele que tentou comprá-lo. Os caras têm interesses políticos, têm uma carreira a construir, etc. De forma que não é uma situação fácil para o Bolsonaro. Mais ainda, a composição da CPI aparentemente é melhor do que a composição do Congresso como um todo. como eu disse aqui, já no início, ela já é aberta com a maior parte dos senadores com uma postura de independência. Quer dizer que elas vão querer derrubar o Bolsonaro? Não, não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que elas pretendem, pelo menos as principais figuras, têm dado demonstrações que pretendem fazer um trabalho sério aí. E eu me refiro, inclusive, ao senador Renan Calheiros, que é um dos senadores que mais conhecem o Congresso e o Senado em particular, não é inteiramente confiável do meu ponto de vista, mas no momento, nessa conjuntura, ele está numa postura de muita independência em relação ao Bolsonaro. De forma que o Renan pode ser uma das pedras no sapato do presidente. Além disso, há outras, o Randolfo, que eu já citei, há outros senadores independentes e sérios também que querem fazer um trabalho decente, até porque compreendem a desgraça que está sendo esse governo para o país. Ele está botando o país numa crise, a maior crise de sua história. E é preciso se reagir a isso. O capital hegemônico é que segue na sua trajetória de indecência, Sige. Me surpreendeu muito na semana passada a notícia de que a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, deu início a uma campanha de arrecadação de recursos que serão destinados à distribuição de cartões no valor de R$ 100 para a população vulnerável fazer compras em todos os supermercados do país. Sige, o setor de supermercados foi um dos poucos que teve seus lucros ampliados durante a pandemia, já que as pessoas tiveram de ficar em casa por conta do isolamento e precisaram cozinhar mais. O setor teve lucros recordes no ano passado. Uma análise divulgada pela organização Gênero e Número em parceria com o Instituto Ibirapitanga mostra que houve um aumento de 21% entre 2019 e 2020 dos 35 itens mais vendidos nos supermercados. Para se ter uma ideia, o grupo Pão de Açúcar teve lucro de R$ 1,59 bilhão no último trimestre de 2020, um aumento de 58,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Carrefour, aquele mesmo onde um homem negro foi morto a pauladas no ano passado por seguranças, registrou lucro de R$ 935 milhões, um aumento de 47% em relação ao último trimestre do ano anterior. Ou seja, eles não aceitam mexer em um centavo dos seus lucros para ajudar quem passa fome no Brasil. Seis em cada dez famílias vivem em insegurança alimentar, Cid. Ou seja, não sabem o que vão ou se vão comer no dia seguinte. É o capitalismo em sua forma mais cruel, hein, Cid? Olha, essa tua pergunta já trouxe embutida ou nem embutida, trouxe claramente a resposta. Numa crise, quando alguns dizem não, estamos todos na mesma tempestade, não é verdade. A tempestade pode estar aí. para a sociedade. Mas alguns tornam transatlântico, com todo conforto e segurança. Outros tornam uma canoinha que pode virar com a tempestade. Não só os supermercados aumentaram os lucros. Muitos outros setores da sociedade aumentaram. Enquanto a maior parte dela, a grande maioria, passa fome. Isso não é uma coisa em sentido figurado. a fome voltou ao país. A miséria, o desemprego. Eu estava lendo uma matéria que foi publicada na Fúria de São Paulo essa semana, um aumento da prostituição lá por pessoas que não se... mulheres que não se consideram, não tem como perspectiva de vida de ser prostituta. Elas simplesmente se prostituíam, estão se prostituindo para botar pão na mesa, para alimentar os filhos. É um troço absolutamente dramático. A matéria era muito boa, ouvia várias prostitutas, várias mulheres que estavam trabalhando como prostitutas. Em alguma... A maior parte das casas elas sequer apresentavam os nomes por vergonha. Agora, esse é o quadro que é a crise. Agora, se você for pegar o grande capital, os bancos, supermercados, agronegócio, esse pessoal está ganhando mais do que ganhava antes. Quer dizer, é coisa do capitalismo, é coisa do capitalismo, mas é coisa também de um capitalismo absolutamente sem critérios e sem amarras. Porque há países capitalistas que estão diante dessa crise, neles estão sendo aprovadas ajudas aos mais pobres, aos mais atingidos a países capitalistas e que estão aumentando o imposto sob grandes fortunas. Aliás, esse imposto sob grandes fortunas foi aprovado no Brasil, faz parte da Constituição e não é cobrado. Só ele poderia proporcionar não um auxílio emergencial merreca, como esse que o Bolsonaro está falando com a barriga, vai, paga, não paga, etc. Mas, de repente, pagar um salário mínimo para cada pessoa mais pobre. Fazer daquela proposta do... do lado de suplici, foi senador, foi vereador, já foi deputado também, se dar uma renda mínima para cada cidadão, garantir isso, se ele não tivesse um emprego, se ele tivesse uma renda mínima, fazer disso aí uma realidade, de forma que você pudesse evitar a pobreza, você não vai evitar a pobreza, mas vai evitar a miséria, a miséria extrema, você não vai ter pessoas tendo que se prostituir para dar comida para os filhos, você não vai ter gente passando fome, como está acontecendo hoje. De forma que é preciso... Não estou nem falando em socialismo, que seria um regime onde as riquezas seriam mais bem distribuídas. Então, vamos falar de capitalismo ainda, mas um capitalismo não tão selvagem como esse que nós temos aqui. É preciso resistir, é preciso lutar, é preciso fazer oposição ao Bolsonaro e é preciso aprovar leis que garantam uma maior ajuda aos setores mais prejudicados e mais pobres da população. Cid, eu também gostaria que você comentasse a participação do Brasil na Cúpula do Clima, encontro virtual realizado na semana passada e convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, onde as principais lideranças mundiais debateram os efeitos do aquecimento global e se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O Jair Bolsonaro, que chegou fragilizado ao evento graças a sua política de destruição do meio ambiente, ignorou os índices recordes de desmatamento na Amazônia, pediu recursos internacionais para combater as queimadas e a derrubada de árvores e antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar a emissão de gases. Além de mentir mais uma vez, Cid, ele se comprometeu com algo que é incapaz de entregar, visto que está aliado a quem lucra com a destruição dos biossos biomas. Como é que você analisou esse discurso do ex-capitão nessa cúpula do clima, Cid? Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, ele não tem nenhum escrúpulo e ele mente com a maior cara de pau. Ele não repetiu lá na conferência o que tem dito por aqui, ao contrário, se comprometeu em por fim o desmatamento, etc., disse que vai liberar recursos. Ele foi desmentido por ele mesmo no dia seguinte, quando ele já cortou verbas do Ministério do Meio Ambiente e tirando recursos que iriam controlar o desmatamento. Eu volto a lembrar aqui aquele deputado, aquele, perdão, aquele delegado que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, ele disse que nesse passo, daqui a 30 anos, que são os prazos que o Bolsonaro está dando, de fato não vai ter mais desmatamento, porque não vai ter mais floresta. Quer dizer, é um criminoso, também um criminoso ambiental. Entende? A reação dos demais países não foi de acreditar no que disse o Bolsonaro, mas eles não tinham como se posicionar fazendo uma denúncia sem esperar o que vai acontecer, minimamente. Mas eu tenho certeza que nenhum dos líderes dos demais países acreditou uma vírgula no que disse o Bolsonaro. Na verdade, qualquer melhoria também nesse particular do meio ambiente passa pela retirada do Bolsonaro do governo. Enquanto ele estiver lá, ele vai manter pessoas como esse ministro do meio ambiente, que é um inimigo do meio ambiente e um grande aliado dos empresários corruptos e ladrões que fazem grilagem, querem mineração nas terras indígenas e querem o desmatamento. De forma que o discurso do Bolsonaro foi na contramão de muito do que ele tinha dito e está cheio de promessas que são claramente vazias, mentirosas e que não vão ser cumpridas. Mudando de assunto, o plenário do Supremo Tribunal Federal praticamente confirmou na semana passada aquela decisão da segunda turma da corte que declarou o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito para julgar o caso do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato referente ao triplex do Guarujá, o que extingue o processo que terá de ser retomado da estaca zero. Já havia maioria na corte, sete votos contra dois, quando o ministro Marco Aurélio pediu vista. Era algo que estava muito claro há tempo, Cid, e a divulgação pelo site Intercept Brasil daquelas trocas de mensagens entre o Moro e os procuradores da Força-Tarefa de Curitiba apenas confirmou o interesse político desse pessoal na condenação do Lula. Surpreendeu de alguma forma essa decisão do pleno do STF, Cid? Não, não surpreendeu a mim e não deve ter surpreendido a qualquer pessoa razoavelmente informada. Aqueles diálogos são obscenos, são absurdos, mostrando um conluio do juiz com a acusação, com o Ministério Público. Agora, é preciso dar consequência a isso, quer dizer, os caras cometeram esse crime, eles impediram a participação do Lula na eleição e esse era o objetivo deles, eles mantiveram o Lula preso por 580 dias e agora a Suprema Corte brasileira reafirma que eles agiram de má fé, eles tinham como perseguição política ao Lula. Quer dizer, isso é absolutamente inaceitável e essa gente tem que ser punida. Isso que eu costumo chamar de turminha braba de Curitiba. o Moro, o Delanhol e o resto daquela gente. E eu uso essa expressão turminha braba lembrando um comercial da televisão, um dos primeiros comerciais que a televisão preparou, era um desenho animado, que era num aditivo que era adicionado à gasolina no escato, ao combustível. Era o Bardal. E o Bardal combatia eliminava o que o comercial chamava de turminha braba. Era Zezinho em válvula presa, no fulaninho não sei o que, uma série de problemas que o carro podia ter, mas uma vez adicionado o Bardal, a turminha braba desaparecia. Eu vendo esse pessoal de Curitiba, eu me lembro do comercial do Bardal. É uma turminha braba, criminosa e que tem que ser punida pelos seus crimes. Agora, essa mídia dominante que ainda defende a Lava Jato, Cid, ter feito os malabarismos mais inacreditáveis para que o ex-presidente Lula volte a se tornar inelegível, desafiando, inclusive, a matemática. O Merval Pereira chegou a escrever no Globo semana passada que o STF ainda poderia decidir que o foro de Curitiba era competente para julgar o petista. Isso depois de uma decisão por 8 a 3 pela inconsistência da 13ª vara federal em uma conta que quase ninguém entendeu. Parece que só o procurador Deltan Dallagnol que fez questão de compartilhar a coluna, digamos assim, confusa do jornalista nas suas redes sociais. Eu te confesso, Cid, que não entendo o motivo pelo qual a mídia dominante ainda não aceita não só o fato de a força-tarefa de Curitiba da Lava Jato ter se colocado com caráter meramente político para impedir o ex-presidente de se candidatar em 2018, mas também o arranjo que o Lula tem buscado com o andar de cima para se viabilizar eleitoralmente, o que claramente vai ao encontro dos interesses do capital hegemônico. O Lula está longe de ser uma ameaça para esse pessoal, Cid. Olha, na verdade é que você fez duas perguntas. A primeira, o que leva figuras como o Merval Pereira a tentar tapar o sol com a peneira? Eu não sei. eu trabalhei no Globo muito tempo, não trabalhei diretamente com o Merval, mas inclusive trabalhei em momentos lá em que ele tinha cargos de comando na redação do jornal. Quer dizer, eu acho que o Merval com frequência ele deixa suas posições políticas atropelarem sua percepção da realidade. Ele é uma pessoa conservadora, eu diria quase reacionária, o que é um direito dele, cada um tem direito a ter a posição que quiser, mas ele considerar, interpretar desta forma a decisão do STF me parece uma ginástica que não se consegue entender. em relação ao Lula, o Lula não é um revolucionário, não é um esquerdista, é um político com sensibilidade social, com alguns compromissos com a sua origem e com o seu partido, que não é o meu, o PT, de forma que ele não fará política que vai revolucionar o Brasil, mesmo que ele já mostrou que sequer reformas no capitalismo, ele fez, o Lula passou pelo governo, teve oito anos no governo e não fez reformas estruturais no capitalismo, mesmo algumas que, enfim, poderia ter feito, a relação de forças permitia, seriam bem aceitas pela sociedade, então ele não fez. Agora, o capitalismo brasileiro, os empresários, a burguesia brasileira é muito tacanha, ela é muito tacanha e muito gulosa, de forma que, diferentemente de alguns segmentos da burguesia, que já conviveu com o Lula e que sabe que ele não é um incendiário, etc., há aqueles setores que apoiam, por exemplo, a política do Bolsonaro e do Paulo Guedes, só lembrando, Paulo Guedes trabalhou com o Pinochet no Chile, o exército chileno mantinha a ordem, entre aspas, a ferro e fogo, enquanto Paulo Guedes trabalhava numa política econômica que aumentava o desemprego, retirava direitos trabalhistas, diminuía salário, enfim, botava para quebrar em cima do trabalhador. tem uma parcela dessa gente que apoia o que seja feito aqui, e, claro, não é a política do Lula. Há, no entanto, outros segmentos da burguesia que compreendem que o Lula não é um incendiário e que não representa um risco para o capitalismo. Isso, aliás, Delfim Neto vive dizendo. Delfim, às vezes, até exagera, diz que o Lula salvou o capitalismo do Brasil. Não creio que essa frase seja estritamente correta. Agora, efetivamente, o Lula não é uma ameaça ao capitalismo. Bom, e se fosse, é preciso dizer isso também, e se fosse o desejo do povo brasileiro não viver no capitalismo, seria uma coisa legítima. Mas nem se trata disso. Nem se trata disso. De maneira que é uma burguesia muito tacanha, muito tacanha, muito atrasada, que é incapaz de ter um projeto nacional, prefere ter uma aliança, uma subordinação com o capital imperialista, capital estrangeiro, e sendo parceira num projeto de dominação e de aperto dos trabalhadores e do povo brasileiro. Se já, a ABI aqui continua nessa sua cruzada incansável em defesa da liberdade de imprensa no país, tão atacada por essa gestão Bolsonaro. Na última semana, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acolheu uma ação impetrada por vocês para impedir o chamado assédio judicial contra jornalistas, que consiste naquela prática de se impetrar ações em diferentes partes do país contra um mesmo profissional de imprensa por conta de uma matéria, algo que a Igreja Universal chegou a fazer em alguns casos. Há também a intenção de se evitar condenações e indenizações que fujam da realidade. Essa perseguição ao jornalista se ampliou demais nos últimos tempos aqui no país, Cid. Inclusive, um ranking de liberdade de imprensa elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras coloca o país na chamada Zona Vermelha, que significa que a situação dos profissionais de imprensa é difícil. eles descrevem o ambiente para o trabalho dos jornalistas como tóxico desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo. Não anda nada fácil exercer a nossa profissão, hein, Cid? É, não é nada fácil. O Bolsonaro, claramente, ele é um inimigo da liberdade de imprensa, é um inimigo de qualquer crítica a ele. Ele volta e meia fala, inclusive, em bater em jornalista. Enfim, é isso. é um sujeito, é um candidato a ditador. Ele só não implantou uma ditadura ainda porque não teve condições. Ele não tem apoio, acredito que não tem apoio, das Forças Armadas para fazer isso. As Forças Armadas, majoritariamente, apoiam o governo Bolsonaro e por isso tem que ser cobradas, que são corresponsáveis pelo desastre que está acontecendo, mas elas não são incondicionais nesse apoio. os últimos tempos mostraram que elas não estariam dispostas a acompanhar o Bolsonaro numa tentativa de golpe. Mas ele é uma ameaça para a liberdade, para a democracia, para o que se quiser. Essas ações, essa ação da ABI que o Supremo ainda não acolheu inteiramente, mas dá todas as demonstrações que vai vai acolher, é da maior importância. Eu vou, você fez referência a um comportamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Houve uma jornalista da Folha de São Paulo, Eulira Lobato, uma jornalista muito respeitada, ela fez algumas matérias mostrando como havia a retirada de dinheiro de pobres, como as finanças da Igreja Universal e a vida na babesca deles, os pastores, etc., como isso funcionava. Muito bem, a reação da Igreja Universal foi determinar que alguns fiéis, eram mais de 20, abrissem processos contra Eulira Lobato, um em cada lugar do país. Então Eulira teve que viajar para o Acre, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Brasília, para responder pessoalmente a essas ações. Na verdade, o que queriam que a Igreja Universal queria era inviabilizar e tornar impossível a vida de quem fizesse críticas à Universal. A BEM foi solidária e ouviram desde o início, enfim. E essa ação que nós fizemos visa justamente impedir esse assédio judicial, que não é uma coisa séria. parte da BEM Igreja Universal em vários estados, quer dizer, e é uma mesma, as ações, inclusive, supostamente redigidas por diferentes advogados, tinham o conteúdo igual, igualzinho o que estava escrito. Então, a gente está querendo dar um fim a isso. Se há alguma coisa a questionar numa matéria jornalística, que isso seja feito dentro da lei, mas não dessa forma, para inviabilizar a vida, a vida profissional da Elvira. Ela teve, no caso, a ajuda, a cobertura do jornal para onde ela trabalhava, a Folha de São Paulo, que contratou advogado, permitiu que ela ficasse dedicando a essa defesa durante alguns meses. Agora, isso atrapalhou muito a vida dela. Isso tem que acabar. e tem, inclusive, que se estabelecer punição para quem agir dessa forma. É um claro caso de litigância de má-fé. O outro exemplo é... E aí, uma das vítimas foi o jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista muito conhecido, antigo, trabalhou na grande imprensa em vários veículos e que tem agora um site chamado GGN. E... por conta de divergências, enfim, incômodos criados por matérias assinadas pelo Luiz Nassif, os ofendidos entraram na justiça, o que é direito, quer dizer, o cara tem direito se achar que foi uma mentira e que entra na justiça. Em geral, não é mentira, não. O ofendido está querendo incomodar a vida do jornalista. Mas tudo bem, é um direito que o cara tem. Entrou na justiça. E a justiça começou a estabelecer multas absolutamente abusivas, que impediriam, inclusive, a continuidade do site do Luiz Nassif. Então, essas duas questões foram levadas pela ABI ao Supremo e já estão começando a ter umas primeiras vitórias que são importantes. O Supremo deu prazos para que a Procuradoria Federal-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o próprio Presidente, se manifestassem sobre ela. E vai julgar essas ações. Tudo indica que vai julgar favoravelmente aos pedidos da ABI. O que é uma coisa muito alviçareira para quem defende a liberdade de imprensa e a democracia. Cid Benjamim, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa, desejar a você uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço o convite. O Faixa Livre é um programa que eu aprecio muito. Já, inclusive, em algum momento, trabalhei nele, cobrindo férias do antigo âncora o Paulo Passarinho e vocês podem contar comigo quando quiserem. Estou à disposição de vocês. Aproveito para mandar mais um abraço para as meninas do programa e mandar um abraço também para os ouvintes. Muito obrigado e até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa ABI, Cid Benjamim. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave PIX, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave PIX da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave PIX é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03 004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 Vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já Voltamos a apresentar Faixa Livre Já voltamos ouvintes e agora eu saúdo a diretora executiva nacional da ONG FASE Letícia Tura Letícia Tura bom dia Bom dia Anderson e agradeço o convite de estar mais uma vez aqui no seu programa e ter a oportunidade de discutir e debater importantes questões para a sociedade brasileira Muito obrigado Letícia por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre Letícia na última semana nós tivemos a realização daquela cúpula do clima um encontro muito esperado entre os principais líderes de nações convocado pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden e que teve início no Dia Mundial da Terra para debater o avanço do aquecimento global ações que busquem minimizar o problema alguns países inclusive se comprometeram a reduzir o prazo para zerarem a emissão de gases do efeito estufa essa reunião marcou uma mudança de postura dos Estados Unidos no tratamento dessa questão das mudanças climáticas o ex-presidente Donald Trump chegou a tirar o país do Acordo de Paris algo que o Biden reverteu antes de nós nos aprofundarmos em alguns temas Letícia eu queria saber o que você achou dessa cúpula do clima qual foi o saldo que esse encontro virtual deixou? Então Anderson apesar da maioria dos países e principalmente os países mais emissores como os Estados Unidos e o bloco da União Europeia terem apresentado metas mais ambiciosas de redução das emissões dos gases de efeito estufa e já nessa década ou seja com um período inferior ao que já vinha sendo o que já vinha sendo apresentado até aqui ou seja antecipando as metas até 2030 com reduções acima de 40% essa cúpula do clima ela mais do que indicar mudanças e medidas efetivas para uma redução real das emissões dos gases de efeito estufa principalmente as emissões produzidas por combustíveis fósseis como carvão mineral gás natural e petróleo fundamentalmente para a geração de energia para a indústria de transformação para o transporte de cargas essa cúpula ela consagrou a ideia de neutralização das emissões a ideia de emissões líquidas o chamado net zero ou seja você pode observar que a maioria falou em vamos neutralizar as nossas emissões vamos zerar nossas emissões nossas emissões líquidas o que isso quer dizer o que eles querem dizer com isso trazendo aqui para o nosso cotidiano é a mesma noção de salário bruto e salário líquido a ideia é que países e setores econômicos ou seja grandes corporações grandes empresas se propõem a apresentar uma contabilidade de emissões que levem em conta tanta quantidade de gases de efeito estufa que emitem quanto a quantidade que absorve seja através de florestas por exemplo ou através de compensação chamado offset em outro país ou em outro setor econômico diminuindo um pelo outro ou seja eu posso neutralizar minhas emissões porque a mesma quantidade que irei emitir de gases de efeito estufa será compensado pelo que eu irei absorver assim eu continuo emitindo mas pago para que outro país ou outro setor da economia reduza suas emissões assim esse mecanismo ele mascara a necessidade de reduções efetivas e necessárias de emissões de gases de efeito estufa na próxima década esse processo ele é realizado através de diversos e sofisticados mecanismos financeiros então assim os grandes beneficiados dessa cúpula foram vamos dizer assim os corretores do mercado financeiro de carbono o que já era esperado então o que observamos na discussão dos países e das empresas é o que o crescimento de ambição dos países e dos setores econômicos está associado a mecanismos de mercado e compensação via a financiarização do clima transformando a natureza em um ativo financeiro essa tendência de fortalecimento do mercado de carbono que já vinha sendo chamada atenção no período preparatório da cúpula do clima pelo grupo Carta de Belém que chegou a lançar um documento que pode ser acessado tanto no site nas redes sociais do grupo como no Le Monde Brasil essa tendência se confirmou nessa semana e com o fim da cúpula um outro ponto de destaque mais óbvio é que para os Estados Unidos e mais precisamente para o governo Biden essa cúpula deixa um saldo positivo recolocando não só o país na agenda do clima mas no comando na dianteira das definições dos caminhos desse debate internacionalmente do que ele próprio chamou de a década de ação climática e na futura convenção das partes da convenção do clima das nações unidas a COP26 que irá ocorrer em novembro desse ano em Glasgow no Reino Unido quando irá se encerrar as discussões do livro de regras do acordo de Paris que irá reger todo o regime climático internacional daqui para frente por fim já para o Brasil que adentrou a cúpula mantendo taxas recordes de desmatamento na Amazônia legal o saldo não foi tão bom apesar do discurso mais moderado do Bolsonaro há efetivamente uma perda de altivez e se mantém uma inexpressiva participação internacional do Brasil alguns países se comprometeram em zerar a emissão de gases do efeito estufa até 2050 o Reino Unido disse que cortaria as emissões de carbono em 78% até 2030 a meta mais ambiciosa de mudança climática do mundo segundo eles de acordo com a matriz energética mundial neste momento Letícia você acha factível essa promessa de redução de emissão de gases o que é possível ser feito de imediato para começarmos a mudar esse quadro é bom lembrar que as expectativas de estudiosos no tema é de que teremos um aumento de 3 graus centígrados na média de temperatura do planeta até 2050 caso nada seja feito o que seria devastador para a humanidade Letícia realmente Anderson a situação é bastante grave e alarmante e já observamos os efeitos das mudanças climáticas no nosso dia a dia a mudança a matriz energética mundial ela é altamente dependente da queima de combustíveis fósseis como eu já disse anteriormente em torno de 80% sendo que o Brasil é um pouco diferente essa dependência ela é menor em função da energia hidráulica para a geração de energia elétrica e a biomassa mas mesmo assim a queima de combustível fóssil representa em torno de 53% da nossa matriz bom isso faz também que no mundo o setor de energia seja o principal responsável seja o principal setor responsável pelas emissões dos gases de efeito estufa mais de 70% das emissões mundiais diferente do Brasil que no Brasil a situação é diferente porque aqui o desmatamento e a agropecuária é responsável por mais de 70% das nossas emissões mas bom a matriz energética ela não pode ser dissociada da matriz industrial no caso do Brasil a gente também tem que falar de matriz agroindustrial e do setor de transporte como no país e no mundo se transportam mercadorias e pessoas então por exemplo se pensar na indústria mineral que é tão presente nos países no Brasil e nos países latino-americanos ele é um ramo industrial altamente poluente e eletrointensivo ou seja ao se apresentar metas de redução e alteração na matriz energética é necessário também apresentar mudanças na indústria e na forma de circulação dos produtos as metas apresentadas pelos países mesmo sendo emissões líquidas e não brutas como dissemos anteriormente ela não é compatível com o período que nós estamos vivendo nós estamos vivendo uma época de grandes desperdícios de grandes contaminações dos bens naturais seja por agrotóxico derrame de metais pesados em oceanos e rios da a absolescência programada dos bens de consumo enfim não há nenhuma indicação de mudança dos nossos padrões de produção e consumo aqui no Brasil por exemplo não vemos nenhum limite muito pelo contrário a expansão do agronegócio sob os territórios conservados de povos indígenas povos e comunidades tradicionais agricultores familiares né então no que que efetivamente irá se basear esta redução prometida pelos países né quer dizer não será possível uma redução ambiciosa sem alteração efetiva na forma de transporte de mercadoria né no encurtamento é dos circuitos de comercialização a necessária diversificação e descentralização produtiva e dos empregos né a descentralização das cidades também demarcação de terras indígenas e unidades de conservação como as reservas extrativistas enfim é necessário mudanças profundas mas são urgentes e as medidas propostas até aqui elas são paliativas para se continuar do mesmo e o pior para ampliar esse mesmo agora eu queria falar um pouco sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro nessa cúpula do clima Letícia o ex-capitão que foi apenas o 18º a falar deixando claro seu desprestígio diante da comunidade internacional acabou mudando aquele discurso destrutivo que ele tinha em relação ao meio ambiente muito pressionado pelos atores externos obviamente ele prometeu reduzir o desmatamento na Amazônia ignorando os índices recordes nos últimos tempos pediu recursos internacionais para o combate às queimadas já agradou a retórica do Bolsonaro nessa reunião tão importante Letícia convenceu alguém nessa reunião de cúpula o que é que pode significar essa mudança no discurso do chefe do executivo brasileiro Letícia não sei a quem ele agradou ou convenceu Anderson talvez aquele seus seguidores mais fiéis Bolsonaro na semana anterior à cúpula tentou oferecer um cardápio de medidas para receber um cheque em branco antes de apresentar resultados mas essa estratégia não deu certo de um lado houve várias denúncias internacionais de outro com as práticas ambientais do seu governo ou seja toda a desconstrução de políticas ambientais que nós temos vivido o esfacelamento dos órgãos públicos ambientais os cortes orçamentários enfim e os impactos negativos resultantes dessa antipolítica ambiental com aumento estrondoso de desmatamento e de queimadas nos vários biomas brasileiros ele não conseguiu convencer a ninguém que pagassem ele que ele tivesse acesso a recursos antes que comprovasse resultados ou pior do que isso na verdade ele manteve uma postura quase que de chantagem ou me dão dinheiro ou eu não mudo a minha prática política enfim mas o que a gente observou na na cúpula a declaração de Bolsonaro é que houve uma postura dele no âmbito internacional isso já foi altamente divulgado na mídia né é e obviamente que isso aí é resultado né da mudança da na correlação de forças internacionais com a saída do Trump e a entrada do Biden né que ele não pôde mais manter o mesmo tom que ele vinha mantendo né por outro lado ele também sofre pressões internas né de setores industriais e de setores do agronegócio de dar alguma sinalização positiva a investidores internacionais tendo em vista os acordos e tratados internacionais que são de interesse do governo e do agronegócio ainda que seja prejudicial para ambos setores brasileiros né que também com fortes impactos socioambientais que é o tratado da União Europeia Mercosul e a entrada do Brasil na OCDE assim ele ele teve que apresentar compromissos né mas são todos de mas nenhum deles de curto prazo né eles são compromissos de longo prazo mas que efetivamente você não teve muita credibilidade né nem nacional nem internacional agora um ponto importante a se destacar no pronunciamento de Bolsonaro e nessa carta de intenção apresentada a Biden como a chamou atenção a pesquisadora Camila Moreno numa live vinculada veiculada pela Mídia Ninja é que Bolsonaro muda a posição histórica brasileira que o que o governo brasileiro vinha é é mantendo nas COPs né nas convenções das partes da convenção do clima é de não inserir florestas no mercado de carbono e Bolsonaro no seu pronunciamento ao contrário reforça a entrada das florestas no mercado de carbono essa movimentação ela já tinha ficado explícita desde o início do governo Bolsonaro e mais recentemente através do lançamento de programas como adote um parque o floresta mais né que se configuram como processos de privatização das florestas brasileiras ameaçando a soberania territorial de povos indígenas povos e comunidades tradicionais de populações extrativistas o Jair Bolsonaro chegou a enviar uma carta ao Joe Biden antes dessa reunião de cúpula onde ele tentava alinhar um acordo a respeito desse tema do desmatamento dos nossos biomas de maneira secreta sem revelar os termos dessas negociações o que acabou provocando manifestações de entidades que defendem o meio ambiente a associação dos povos indígenas do Brasil a PIB chegou a criar uma campanha em inglês direcionada ao líder estadunidense onde era taxativa abre aspas ou a Amazônia ou o Bolsonaro você não pode ter ambos de que lado você está fecha aspas você acredita Letícia que haja mesmo essa negociação por debaixo dos panos entre o Biden e o Bolsonaro deixando de lado quem defende o meio ambiente as organizações da sociedade civil olha Anderson isso aí é um fato né um acordo de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil relativo a clima e floresta vem sendo construído né a gente já teve aí a vinda do enviado especial dos Estados Unidos sobre clima o John Query ao Brasil né reuniões foram travadas com o governo Bolsonaro foi anunciado né a construção de um acordo né agora isso tudo tem sido construído sem a participação das partes interessadas ou de todas as partes interessadas principalmente de povos indígenas povos e populações tradicionais e sem nenhuma transparência né e esse processo né então de construção desse acordo da forma como tem se dado ele também tem sido duramente criticado em função disso né mas ainda tem aquela questão anterior que eu te falei que ele também está muito baseado na entrada das florestas no mercado de carbono quem também estaria buscando uma interlocução com o líder estadunidense Letícia seriam os governadores de estado o fórum de governadores se reuniu com representantes da embaixada dos Estados Unidos para solicitar a realização de parceria nos temas de mudanças climáticas eles entregaram uma carta que teve 21 signatários apresentando a posição do colegiado sobre as ações necessárias para a preservação do meio ambiente e o combate aos impactos prejudiciais das alterações no clima defendendo parcerias com a gestão de Joe Biden essa é outra questão que me parece bastante complicada Letícia a ausência do governo federal nessa discussão faz com que não haja uma centralização das ações de combate ao desmatamento em um cenário como esse a atuação dos governadores favorece ou prejudica o Brasil na sua opinião Letícia olha essa aí é uma coisa bastante complexa Anderson e depende do ponto de vista para muitos a cooperação com governos estaduais é visto como a única saída no curto prazo para o apoio a medidas de conservação ambiental frente a falta de políticas ou a falta de vontade política com as políticas ambientais e territoriais porque no Brasil a gente não pode separar essas duas dimensões do governo Bolsonaro a questão é de um lado nem sempre todos os governadores tem uma política ambiental diferenciada do governo Bolsonaro inclusive em governos governadores da Amazônia e de outro as consequências de estabelecimento de políticas estaduais sem conexão entre si ela deixará para o futuro na construção e fortalecimento de políticas ambientais nacionais e sistemas ambientais robustos integrados no país ela trará consequências dessa fragmentação então é uma questão bastante complexa além disso há dúvidas se os estados conseguirão acessar efetivamente e executar em função também muitas vezes da carência de estrutura desses estados esses fundos internacionais também por conta própria mas sem uma coordenação política política mas também em função da falta de resultados nacionais então nem sempre só os resultados positivos estaduais no combate ao desmatamento ou de conservação de florestas permitirão eles acessarem determinados recursos às vezes isso dependerá também de recursos nacionais mutantes mutantes é de uma certa forma que a gente tem vivido com a pandemia eu pensaria assim quer dizer como alcançar resultados positivos sem uma coordenação nacional efetiva uma vez que determinados problemas ambientais eles não encontram fronteiras enfim essa é uma questão bastante complexa essa perda de relevância do Brasil no cenário internacional do debate sobre o clima Letícia tem como protagonista o ministro do meio ambiente Ricardo Salles curioso é que essa reunião de cúpula da semana passada começou exatamente um ano depois daquela fatídica reunião ministerial onde o Salles falou em passar a boiada no regramento jurídico brasileiro o ministro acabou de ser denunciado ao Supremo pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas Alexandre Saraiva naquele episódio em que defendeu os madeireiros na apreensão histórica de 200 mil metros cúbicos de madeira no ano passado no Pará ele é uma figura absolutamente comprometida com ilícitos na área ambiental não é de hoje Letícia a permanência do Ricardo Salles no ministério não provoca ainda mais descrédito para o país em um momento de pressão de investidores externos que deixaram de enviar recursos ao Brasil por conta dessa política destrutiva do nosso meio ambiente o que ainda segura o Salles no cargo na sua opinião essa questão Ricardo Salles eu diria que é um caso a parte porque realmente é incrível como que o Ricardo Salles ainda seja ministro do meio ambiente no Brasil com todos esses resultados pífios e mais do que pífios com toda destruição ambiental que a gente está vivendo no Brasil bom a minha interpretação o que que ainda segura o Salles no cargo é o comprometimento que ele tem com a agenda do agronegócio ele é um grande aliado do agronegócio para a expansão do agronegócio no país sem limites e sendo também o próprio governo Bolsonaro um grande aliado do agronegócio eu acredito que é isso que segura ele no governo agora eu não sei por quanto tempo ele ficará no governo porque acho que a pressão internacional tem crescido bastante Falando em Ricardo Salles o ministro comentou a respeito do fundo Amazônia na semana passada ele disse que os repassos para o fundo que estão paralisados há dois anos poderiam ser retomados esse congelamento no envio de recursos especialmente por Noruega e Alemanha os dois principais financiadores se deu por desentendimentos entre os países na aplicação dos valores o ministro do meio ambiente brasileiro queria utilizar as verbas para outros fins que não o combate ao desmatamento parece que há quase 3 bilhões de reais parados nesse fundo Amazônia você acredita na retomada do financiamento ao fundo Letícia e que tipo de prejuízos para o nosso meio ambiente traz essa não utilização dos recursos Anderson você levantou um ponto muito importante e que está sendo pouco debatido entre os resultados da cúpula né o fundo Amazônia que dispõe de quase 3 bilhões de reais paralisado né inclusive essa é uma questão contraditória nos discursos de Bolsonaro e Salles ao afirmarem a carência de recursos para apresentar resultados positivos de preservação ambiental né bom mas na verdade um dos principais derrotados dessa cúpula foi o fundo Amazônia né ele saiu ainda mais enfraquecido do que ele entrou com o anúncio de um novo fundo fundo LIFE LIFE né de folha LIFE pela Noruega os Estados Unidos e o Reino Unido em parceria com a iniciativa privada que pretende levantar um pouco mais do que 5 bilhões de reais para o financiamento de crime e floresta isso é pra você ver como que o fundo Amazônia não é pequeno né mas ao que tudo indica essa deve ser a pá de cal que faltava para enterrar o fundo Amazônia né eu que tenho acompanhado o fundo Amazônia desde o seu nascedor né e tenho acompanhado e trabalhei bastante né assim para que mudanças fossem realizadas internamente para o seu aperfeiçoamento né para que de fato né ele pudesse cada vez mais chegar né povos e populações tradicionais e populações indígenas e tal né tendo conseguido né alcançar resultados importantes eu vejo todo esse processo com bastante tristeza né mas fato é que desde a crise é com o Salles né logo no início do governo Bolsonaro que levou a essa paralisação do fundo Amazônia né já em janeiro de 2019 é que a Noruega vem buscando uma alternativa né a e encontrou esse caminho para redirecionar os seus recursos para clima e floresta é bom esse fundo por outro lado né esse novo fundo livre ele também pode representar um enfraquecimento do marco de Varsovia para a rede né para esse mecanismo né de redução das emissões de combate ao desmatamento e a degradação e a conservação de florestas da convenção do clima que é uma política de pagamentos por resultados alcançados né no combate ao desmatamento que tem seus recursos geridos pelo fundo verde do clima e portanto também pode então significar o enfraquecimento do processo multilateral esse certamente é um ponto de atenção que merecerá um monitoramento mais cuidadoso no próximo período agora né e que tem relação direta com o ponto anterior que a gente já discutiu aqui sobre o consórcio de governadores da Amazônia Legal que também apresentou durante todo esse processo agora recente do clima né um plano de recuperação verde da Amazônia Legal Agora Letícia há algumas medidas que independem de recursos financeiros que poderiam ser implementadas imediatamente pelo Ministério do Meio Ambiente como a retomada da demarcação de terras indígenas o estabelecimento de unidades de conservação porque o governo federal não toma esse tipo de iniciativa Olha Anderson eu acho que é pior do que isso o governo toma medidas para anulação redução e recategorização de unidades de conservação né como as reservas extrativistas as florestas nacionais as reservas de desenvolvimento sustentável né ele toma medidas para paralisação da demarcação de terras indígenas né ele toma medidas para autorização da mineração em terras indígenas né seja através das várias declarações de oficiais instruções normativas a flexibilização da legislação ambiental e territorial brasileira a tramitação de projetos de leis no Congresso Nacional que busca legalizar a grelagem de terras né inclusive aquelas que tem sobreposição né sobre as terras indígenas e as unidades de conservação a gente tem visto como que o desmatamento aumentou né até sobre essas áreas né e por fim quer dizer a última notícia que nós tivemos é que o governo federal está estudando formas junto ao ICMB que é o Instituto Chico Mendes coitado Chico Mendes de conservação da biodiversidade né responsável pela gestão das unidades de conservação ele está estudando a possibilidade de revogar o decreto de 1990 que criou as reservas extrativistas após a morte do Chico Mendes em 1988 ou seja é uma situação bastante grave né E aquelas tais pedaladas ambientais que o governo brasileiro está sendo acusado de ter cometido Letícia Ativistas ligados aos grupos Engajamundo e Fridays for Future Sextas-feiras pelo Futuro criado pela sueca Greta Thunberg entraram com uma ação popular contra o ministro Salles o ex-chanceler Ernesto Araújo e a união pela prática em dezembro de uma manobra contábil que prejudicou o combate ao desmatamento e a redução das emissões de gases do efeito estufa no Brasil Que tipo de efeito esse processo pode ter contra o nosso país e o combate ao desmatamento Letícia? Bem pelo acordo de Paris todos os países signatários que é o caso do Brasil tem que apresentar NDCs que são contribuições nacionalmente determinadas de redução de emissões de gases de efeito estufa As primeiras NDCs apresentadas pelo Brasil na COP de Paris em 2015 comprometiam o Brasil em reduzir 37% das suas emissões em 2005 e 43% em 2030 com relação às emissões de 2005 Além disso o governo precisava apresentar um plano de implementação das NDCs mostrar o cumprimento dessas metas e apresentar novas metas em 2020 de preferência mais ambiciosas relativa ao período de 2020 a 2030 O problema é que como eu disse anteriormente grande parte das emissões a maior parte das emissões atuais brasileiras é fruto do desmatamento e como o desmatamento no Brasil vem crescendo desde que se comprometeu com essas metas e apresentou taxas elevadíssimas nos últimos dois anos o Brasil não tinha como cumprir essas metas Bom, assim o que o governo federal fez? Ao apresentar suas novas NDCs ele reafirmou o que já tinha sido comprometido mas com uma revisão da metodologia de contabilidade que na prática significou a ampliação da quantidade de CO2 que o Brasil pode emitir O mesmo aconteceu com as metas nacionais garantidas por lei pela Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2010 onde a meta do Brasil era reduzir o desmatamento em 80% na Amazônia legal com base na média de 1996 e 2005 que são médias altas né que isso significaria você chegar em 2020 a 3.900 quilômetros quadrados né o que que foi feito agora? O governo brasileiro refez essa média para a média de 2016 e 2020 ou seja um período também muito alto de emissões que na prática significar uma redução de desmatamento de 8.000 quilômetros quadrados ou seja esses valores de 8.000 quilômetros quadrados representam um retrocesso de 10 anos na política de combate ao desmatamento na Amazônia legal então da mesma forma né essa revisão significou um aumento né uma redução de ambição uma redução de comprometimento no Brasil ou seja na verdade o que está acontecendo é que está sendo autorizado um aumento nas metas de emissão é é um aumento nas metas quer dizer uma redução na verdade nas metas é de emissão que na prática significa um aumento do desmatamento uma ampliação da fronteira agrícola sobre o bioma Amazônia e o Cerrado em especial na região conhecida como Matopiba né que é a área de expansão da produção de soja e pecuária que compreende estados Maranhão Tocantins Piauí e o Oeste da Bahia Letícia eu quero mais uma vez te agradecer por você ter dialogado aqui conosco no Faixa Livre te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço Oi Anderson eu é que agradeço o convite aqui para essa instigante entrevista e até uma próxima oportunidade um abraço conversamos aqui com a diretora executiva nacional da ONG FASE Letícia Tura vamos agora a um novo intervalo voltaremos daqui a pouquinho já voltamos ouvintes e agora eu converso com o professor de direito processual civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro a PUC-Rio e presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB Ronaldo Kramer Ronaldo Kramer bom dia bom dia bom dia a você e a seus ouvintes Ronaldo muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre Ronaldo o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria na semana passada em uma decisão histórica que já havia sido tomada pela segunda turma da corte que diz respeito à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do processo do ex-presidente Lula relativo ao triplex do Guarujá na operação Lava Jato até o ministro Marco Aurélio pedir vista e paralisar o julgamento já havia sete votos contra dois pela manutenção do entendimento de que o antigo magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba agiu com interesses políticos visto que ele foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Jair Bolsonaro eleito muito por conta da condenação que tirou Lula da disputa pela presidência da República em 2018 é como eu já comentei uma decisão histórica e que começa a fazer justiça em todo esse processo criminoso Ronaldo primeiro como é que você avaliou esse placar até aqui em relação a esse caso sem dúvida é uma decisão histórica mas é preciso dizer que a maioria formada até agora no pleno do Supremo ela não está entrando no mérito se o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito ou não ela está mantendo a decisão da segunda turma por uma questão processual é isso que eu depreendi dos votos é claro que nós temos que ver o resultado do julgamento o acordo depois de publicado para ver como é que sai o texto mas eu depreendi que a maioria formada até agora está mantendo a decisão da segunda turma porque não cabe ao relator o ministro Fachin afetar o julgamento do HC para o pleno depois de o HC ter sido julgado na turma isto é a segunda turma do Supremo ela julgou o HC da suspeição e por maioria declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito então não caberia após esse julgamento o ministro Fachin que ficou vencido nesse julgamento afetar remeter o HC para ser julgado no pleno porque não existe esse tipo de recurso ou remessa isso não está previsto no regimento interno do Supremo isso violaria até o regimento interno do Supremo então a maioria formada até agora foi nesse sentido é claro que houve uma ou outra declaração concordando com a suspeição do Sérgio Moro do ex-juiz Sérgio Moro mas a maioria formada pelo que depreende dos votos está indo nesse sentido o que dá no mesmo porque acaba confirmando a decisão da segunda turma que declarou suspeito o ex-juiz Sérgio Moro Há alguma chance de mudança de cenário depois desse pedido de vista do Marco Aurélio Mello será que ele não teve tempo para formar opinião em relação a esse caso Ronaldo como é que você analisa esse pedido de vista do ministro decano O ministro Marco Aurélio ele é contra a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro isso ficou claro em algumas partes que ele fez ao longo do julgamento até agora então eu vejo esse pedido de vista como uma forma de quebrar o ritmo do julgamento que até agora está sendo contrário ao ex-juiz Sérgio Moro está indo pela confirmação da decisão de suspeição e com essa com esse pedido de vista ele pode fazer com que alguns ministros que já deram os seus votos repensem as suas posições é bom lembrar que enquanto o julgamento não for concluído qualquer ministro que já deu o seu voto pode mudar de posição então eu acho que isso pode ter sido uma estratégia ou é uma estratégia de quebrar o ritmo do julgamento e dar tempo para alguns ministros repensarem ou reconsiderarem a sua posição eu vejo dessa forma o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso acabaram discutindo de maneira acalorada após o pedido de vista do ministro Marco Aurélio cada um defendendo a sua tese o Barroso é um defensor ferrenho da Lava Jato mas tinha observado a força-teréfa de Curitiba sendo desmascarada como esse quase veredito do Supremo pode influenciar a retórica do Lava Jatismo Ronaldo do combate à corrupção no país eu creio que essa resposta foi dada pelo ministro Lewandowski e pelo ministro Gilmar Mendes ninguém pode ser contra o combate à corrupção combate à corrupção é necessário por óbvio mas ele deve ser feito dentro dos limites do devido processo legal ele deve ser feito dentro das regras do Estado Democrático de Direito quando há a extrapolação desses limites o Supremo Tribunal Federal deve agir para reparar esse excesso e é isso que está acontecendo agora e é isso que vem acontecendo em alguns momentos na atuação do Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal a maioria do Supremo Tribunal Federal que tem reparado esses excessos recentemente da Lava Jato essa maioria não é contra o combate à corrupção ela é contra que esse combate seja feito fora dos limites do devido processo legal porque os fins não podem justificar os meios no sistema de justiça no Estado Democrático de Direito E que tipo de desdobramento essa decisão do Supremo se confirmada pode ter em relação a outros processos da Lava Jato de Curitiba essa parcialidade no Moro contaminaria também outras sentenças do ex-juiz Ronaldo pelo que eu pude perceber da argumentação do advogado do ex-presidente Lula e dos votos a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a questão é casuística a questão é bem casuística então essa declaração de suspeição ela em regra não aproveitaria outros réus porque toda a alegação de suspeição foi bem casuística em relação ao ex-presidente Lula então a meu ver em regra essa suspeição essa declaração de suspeição ela não beneficiaria outros réus que deverão provar que no seu caso que no seu processo houve parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro Anderson eu já disse nesse programa que o tempo do processo não é o tempo da nossa ansiedade o processo tem um tempo próprio o processo se desenvolve a partir de regras que querem assegurar todas as partes envolvidas as garantias processuais previstas na constituição e para assegurar essas garantias processuais o processo não pode ser rápido o processo ele tem que seguir ou tramitar num prazo razoável para assegurar todas essas garantias processuais nesse caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a defesa do ex-presidente Lula precisou alegar essa questão em todas as instâncias antes de submetê-la ao Supremo Tribunal Federal então somente em 2018 a defesa do ex-presidente Lula conseguiu submeter essa questão ao Supremo o HC da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro é de 2018 e de 2018 para cá o Supremo tem processado esse HC é certo que o julgamento demorou um tempo porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e demorou com essa vista e talvez essa demora do ministro Gilmar Mendes se explique porque a questão é delicada e ele queria reunir o maior número possível de evidências para dar o seu julgamento ou formar sua convicção então demorou para ser julgada essa questão porque o Supremo é um órgão de cúpula é o último a julgar no poder judiciário e a defesa do ex-presidente Lula precisou antes de chegar ao Supremo submeter essa questão às instâncias inferiores foi por isso por falar em criminoso Ronaldo o Sérgio Moro pode ser imputado criminalmente por ter agido com interesses nessa condenação do Lula e cabe alguma reparação ao ex-presidente pelo tempo em que ele ficou preso injustamente são situações distintas uma coisa é a declaração de suspeição outra coisa é a prática de crime os motivos que levaram a segunda turma do Supremo a declarar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito esses motivos não configuram o crime então a declaração de suspeição não enseja automaticamente a abertura de processo penal contra o ex-juiz Sérgio Moro para que o ex-juiz Sérgio Moro seja acusado de algum crime é preciso que se alegue um fato tido pela legislação penal como crime e insisto os motivos que foram considerados na suspeição não caracterizam a prática de crime caracterizam sim a parcialidade do juiz na condução do processo em relação a reparação do ex-presidente Lula pelo tempo que ele ficou indevidamente preso isso ele pode pedir essa reparação não ao ex-juiz Sérgio Moro mas ao Estado ele pode entrar com uma reparação com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado para pedir a condenação do Estado a reparar os danos que ele sofreu pelo tempo que ele ficou indevidamente preso Outra discussão que vem à tona Ronaldo é se há alguma possibilidade de o Partido dos Trabalhadores questionar o resultado das eleições presidenciais de 2018 após essa decisão do Supremo Fica muito claro que o Sérgio Moro atuou diretamente para modificar o resultado das urnas tirando da disputa o principal favorito a ocupar o cargo máximo do país Anderson a meu ver não existe essa possibilidade por mais que a prisão do ex-presidente Lula tenha interferido no resultado das eleições o resultado das eleições foi confirmado pelo TSE e todos os prazos de ações e impugnações contra o resultado das eleições ou contra o processo eleitoral todos esses prazos já foram consumados então já passou o tempo não há mais como reabrir esses prazos por isso que não há como usar esse fato da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e de tudo que foi alegado no Supremo Tribunal Federal não há como usar isso na justiça eleitoral para reabrir prazos a fim de entrar com alguma impugnação contra o resultado das eleições já passou o momento já passaram os prazos Ronaldo Ronaldo eu também gostaria de conversar com você a respeito dessa CPI da pandemia que foi imposta também após uma decisão do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru que acabou se envolvendo em um polêmico diálogo com o presidente Jair Bolsonaro logo depois o plenário do Supremo ratificou a decisão de Barroso na sequência há algo a se ponderar a respeito da legalidade da instalação dessa CPI Ronaldo sobre a CPI sobre a decisão do Supremo que determinou o presidente do Senado a abertura da CPI da Covid-19 essa decisão não tem nenhuma ilegalidade o Supremo já fez isso outras vezes o Supremo ele se baseia no fato de que o presidente do Senado não tem discricionariedade de abrir ou não a CPI se o pedido de CPI preenche os requisitos legais então se o pedido de CPI ele alcança o mínimo de assinaturas necessárias para a abertura da CPI o presidente do Senado tem que abrir a CPI ele não pode deixar de abrir a CPI ou escolher o melhor momento para abrir a CPI isso não é ato discricionário dele insisto então o Supremo corretamente interpretou considerou que a omissão do presidente do Senado em abrir a CPI apesar de o pedido preencher os requisitos legais essa omissão era ilegal e por isso o Supremo determinou que ele abrisse a CPI agora a deputada Carla Zambelli aliada do presidente Jair Bolsonaro ingressou com ação na Justiça Federal para impedir que o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas seja relator da CPI da pandemia ela alega que abre aspas a presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no STF evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa fecha aspas de acordo com a assessoria da parlamentar a ação protocolada é contra senadores que se enquadrem nos casos legais de suspeição ou impedimento o senador é pai do governador de Alagoas o Renan Filho do MDB te parece plausível esse pedido da parlamentar ou é só mais uma tentativa desesperada desses bolsonaristas em tumultuar a atuação da CPI que deve evidenciar os crimes cometidos pelo presidente no combate a covid-19 de fato essa tentativa é muito mais para tumultuar a CPI do que qualquer outra coisa mas ainda assim não vai muito longe o relator da CPI é escolhido pelos próprios membros da CPI é um ato interno da comissão e por isso nem o presidente do senado pode interferir então o Supremo Tribunal Federal ele certamente não vai se sentir à vontade para interferir em ato interno de outro poder até porque ele tem jurisprudência praticamente tranquila de que ele não deve interferir em ato interno de outro poder salvo se esse ato for flagrantemente legal o que não é o caso as alegações contra o senador Renan Calheiro são meio genéricas são no sentido de que ele é réu em vários processos e isso feriria o princípio da moralidade administrativa isso é meio genérico e isso também pode ser estendido contra alguns parlamentares que estão em outras CPIs ou até mesmo no governo então não vejo muita chance nessa tentativa de afastar no Supremo o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid-19 e sobre a alegada parcialidade do senador Renan Calheiros me parece que ele já declarou ontem ou anteontem que ele não vai apreciar nenhuma matéria relativamente ao estado de Alagoas ele já se considera suspeito ou parcial para apreciar qualquer acusação contra o estado de Alagoas porque o filho dele é governador desse estado então eu acho que com essa declaração de suspeição para apreciar qualquer assunto referentemente ao estado de Alagoas ele consegue contornar essa essa declaração ou essa imputação de suspeição então eu acho que essa tentativa de afastar o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI isso não vai dar certo não Ronaldo muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no programa eu quero te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço eu que agradeço agradeço o convite foi mais uma vez um prazer participar desse programa bom dia para você e seus ouvintes conversamos aqui com o professor de direito processual civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro a PUC-Rio e presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB Ronaldo Kramer e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 horas estarem aqui conosco mais uma vez ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã